Três meninas do Brasil, três corações democratas Tem moderna arquitetura, ou simpatia mulata Como um cinco fosse um trio, como um traço um fino fio No espaço seresteiro da elétrica cultura Deus me faça brasileiro, criador e criatura Um documento da raça, pela graça da mistura Do meu corpo em movimento, as três graças do Brasil Tem a cor da fumo suraia Se a beleza não carece de ambição escravatura E a alegria permanece e a mocidade me procura Liberdade é quando eu rio na vontade do assobio Faço arte com pandeiro, matemática e loucura Deus me faça brasileiro, criador e criatura Um documento da raça, pela graça da mistura Do meu corpo em movimento, as três graças do Brasil Tem a cor da fumo sura Serenatas do Brasil Eu serei três serenatas O meu coração febril A outra é o coração de lata E a terceira é quando eu crio Na canção um desafio Entre o abraço do parceiro e um pedaço de amargura Deus me faça brasileiro, criador e criatura Um documento da raça, pela graça da mistura Do meu corpo em movimento, as três graças do Brasil Tem a cor da fumo sura Se eu ganhasse o mundo inteiro De Amélia, Doralice, de Emília, Carolina E os mistérios de Clarice Se teu nome principia Marina no amor Maria Só faria a melodia com a beleza das meninas Deus me faça brasileiro, criador e criatura Um documento da raça, pela graça da mistura Do meu corpo em movimento, as três graças do Brasil Tem a cor da fumo sura Quando o povo brasileiro viu Irine dar risada Clementina no terreiro Restaurando a batucada Muito além de um quarto escuro Nos olhos da namorada Eu sonhava com o futuro das meninas do Brasil Deus me faça brasileiro, criador e criatura Um documento da raça, pela graça da mistura Do meu corpo em movimento, as três graças do Brasil Tem a cor da formosura, as três graças do Brasil Tem a cor da formosura Palhaço